Música 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 E aí jovens aventureiros Música Vamos nós aqui Na roça aqui Banabuiu Uma turma lá Vamos ver como é que está lá Pessoal se está tudo tranquilo Música 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 Também aqui é cruel Péssimo no calçamento Desenvolvam Mas aí Engraza dentro do calçamento acaba já já Música Música Mas quando acaba o calçamento, começa uma estrada de chão. Mas olha só como é que era. Aqui é que é o perigo. Só pedra. Brinde não, porque é sério. Muita pedra. Devagarinho. Vai dançar. E aí, jovem da aventureira. Se inscreve aí no canal. Deixa seu like. Convida seus amigos. Olha, já estou vendo. Olha, turma. Eu acho que estão aqueles carros lá na frente. É por aqui. Só que aqui é cruel. Vamos ver o outro vídeo por aqui. Essa semana mesmo. Não foi nem no ar ainda. Nem subimos o vídeo ainda. Mas... Quando esse aqui estiver vendo esse aqui, eles já estão no ar. Conhece o desse. Olha lá. Olha que a estrada aqui é bem devagarinho. Para não maltratar chapéuzinho vermelho. E aí... E aí... E aí... E aí... Nós estamos indo para lá. Estamos indo embora mesmo. Já está indo, João? Já está indo? Já coloquei aqui uma vez. Vamos lá. Vamos lá. João está vindo ali. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?